Com números tão tentadores, o sonho de ganhar na loteria, cara, é algo que, vamos dizer aí, 99% da população almeja. Agora imagina quando ter muita sorte pode, na verdade, te trazer muito azar. Pessoas que sonham em mudar de vida e do dia pra noite se tornam milionárias, acabam atraindo olhares de curiosos e pessoas interesseiras, que, cara, sonham com aquela vida que aquele ganhador tá vivendo. E, cara, eu vou dizer, as pessoas que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, eu garanto que se elas soubessem, se elas pudessem ter uma bola de cristal e ver o que aconteceria se elas ganhassem tantos milhões, elas iam querer continuar vivendo a vida que elas viviam antes de ter ganhado o prêmio. Olá, galera, meu nome é Amanda Machado, sejam bem-vindos a esse vídeo. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o like seguir, beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ativa o sino da notificação, porque tá saindo dois ou três vídeos por dia aqui no canal, cara. Então tu não vai querer perder todos esses novos conteúdos, né? Então já ativa o sino que, assim que a gente soltar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Em fevereiro de 2018, um homem perdeu a vida a tiros no município de Campos Salles, cerca aí de 490 quilômetros de Fortaleza. E a vítima seria um ganhador da Mega Sena. E segundo a polícia civil, a vítima, identificada como Miguel Ferreira de Oliveira, de 49 anos, estava em uma pizzaria quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou três disparos de arma de fogo. E a vítima perdeu a vida ainda no local. Miguel Ferreira teria ganhado 39 milhões de reais na Mega Sena, isso lá em 2011. Ele era morador do estado de São Paulo e resolveu se mudar pro Ceará quando ele ganhou a fortuna pra investir no ramo aí de aluguel de imóveis. Conhecido na região como o milionário da Mega Sena, Miguel Ferreira tinha passagens pela polícia por embriaguez ao volante e desacato. E após o crime, equipes da polícia civil e militar foram em busca pra localizar e prender o autor do crime. E cara, os amigos e colegas dele, familiares, falaram que tipo, ele não ostentava, sabe? Ele vivia a vida simples, assim, não parecia que ele tinha tanto dinheiro. Ele era sempre visto com os filhos e à noite costumava sair com a namorada. Inclusive, eles disseram que tipo, ele não tinha nenhum inimigo e ele era muito querido pelos moradores de Campos Salles. O major Manuel Pinheiro se tornou amigo muito próximo do Miguel. E conta que um empresário conhecido como o milionário da Mega Sena saiu do Ceará pra ir trabalhar em São Paulo em 1988, quando ele tinha 20 anos de idade. Lá, ele se casou e teve dois filhos. Em 2011, quando ele ganhou o prêmio, a família decidiu voltar a Campos Salles. Inclusive, o major Pinheiro falou que recebeu um áudio dele minutos antes de ele ter perdido a vida. E ele disse que não faz ideia o que poderia ter motivado alguém pra tirar a vida dele. Ele falou, ele gostava de usufruir o prêmio. Era boêmio, saía, tomava cerveja, andava com carro bom, gostava de fazer coisas que as pessoas que têm uma vida financeira bem resolvida fazem. Ele não era violento, era reservado. E ele disse que Miguel sempre pedia conselho pra ele. Sempre consultava ele pra muitas coisas. Em 2015, o casal se divorciou e a mulher e os filhos resolveram voltar pra cidade paulista Monge das Cruzes. Cara, o Miguel na cidade era muito querido também porque ele empregava muita gente. Tipo, ele comprava casa, reformava. Então, sempre tinha muitas pessoas trabalhando pra ele, reformando casa, eletricista. Então, tipo, muitas pessoas dependiam dele também. E segundo a informação de alguns amigos, ele era proprietário de mais de 130 imóveis na região. Além também de uma academia de ginástica que ficava na frente da casa dele. Conforme a polícia, o empresário estava num bar numa madrugada de domingo, ali por volta das 2h15 da manhã, quando foi atingido por três disparos e perdeu a vida ali no local. E algumas testemunhas que viram falaram que realmente o criminoso veio pra concluir o negócio, sabe? Em abril de 2019, um suspeito foi preso após o mandato de prisão temporária por suspeita de participação neste crime. Antônio Pedro dos Santos foi solto depois de dois meses e estava respondendo ao inquérito de liberdade. E depois disso, Antônio, de 30 anos, também foi encontrado sem vida em Campos Salles, no Ceará, na mesma cidade, né, onde o Miguel morava. Um casal perdeu a vida brutalmente no Mato Grosso. E cara, por causa de um prêmio da loteria. E o mandante era amigo da vítima. Raimundo Nonato de Souza e a esposa, Liliane Saldanha, foram assassinados logo depois de receber um prêmio milionário na quina de outubro de 2011. E o mentor do crime foi Raimundo, um amigo do casal, que ficou sabendo da bolada recebida. Uma quantia de 1,5 milhões de reais. E as suspeitas começaram quando a polícia foi informada do desaparecimento do casal. E junto disso, sobre vários saques que estavam ocorrendo na conta deles. E segundo a polícia, Raimundo e mais quatro homens teriam planejado todo esse esquema. Após invadir a casa deles, os bandidos obrigaram ele a passar a senha do cartão. Eles foram até um posto de gasolina, confirmaram a informação, e retornaram levando a família até as margens da BR-070, que liga Cuiabá à Bolívia, onde ali eles tiraram a vida de todos eles. Apenas a criança de um ano e seis meses foi poupada, que acabou inclusive depois trazendo discórdia pra quadrilha. Luiz Paulo, Lauro Rosa e Ricardo Oliveira foram presos em Cuiabá. Em três meses, eles tiraram o equivalente a 700 mil reais da conta do garimpeiro. E o responsável pelos saques, o Ivan Rosa Moreira, ficou foragido por cerca de um ano. E os responsáveis vão responder por extorsão mediante sequestro, com resultado morte e ocultação de cadáver. E a pena vai de 24 a 30 anos de prisão. A delegada que deu continuidade às investigações, depois foi descobrir que o Ivan Rosa já tinha sido ex-namorado da Lilia, e que ele tava morando em Minas Gerais. Lá, ele usava documento falso e chegou até abrir uma conta corrente. E depois de tudo isso, o Ivan foi surpreendido na esquina da sua casa em Cuiabá, e levado pelos policiais. E cara, lembra do bebê que eu te falei lá de um ano e seis meses? Ele foi encontrado em uma casa em Cuiabá. E segundo a polícia, ele estava bem, com saúde, e foi encaminhado pra tutela do Estado. Abraham Lee Shakespeare era um caminhoneiro americano. Ele viu a sua vida mudar após ganhar um prêmio de 30 milhões de dólares na loteria, recebendo 17 milhões de dólares em 2006. Em 2009, a sua família declarou ele como desaparecido. E em janeiro de 2010, o seu corpo foi encontrado. Cara, vocês não vão acreditar. Ele tava enterrado sobre um concreto laje, no quintal de um conhecido. Shakespeare abandonou a escola depois da sétima série. E depois que ele saiu da escola, ele começou a praticar uma série de roubos, sendo preso após a condenação. E depois disso, passou a trabalhar em vários empregos de mão de obra. O bilhete premiado da Florida Loto, no valor de 30 milhões de dólares, foi vendido em uma loja de conveniência, em 15 de novembro de 2006. Naquele dia, Abram e seu colega de trabalho, Michael, estavam indo pra Miami, quando eles pararam ali, brevemente, na loja de conveniência pra comprar alguns cigarros e bebidas. O Michael saiu do carro e perguntou pro Abram se ele queria um refrigerante, alguma coisa. E ele falou, não, compra pra mim dois bilhetes da loteria. E o Abram disse que pagou pro Michael 2 dólares dos 5 que ele tinha naquele dia. E cara, mais tarde, o Michael foi pedir pro Abram uma parte do prêmio, já que ele tinha comprado o bilhete, aquele esforço, e ele pedia nada menos do que um milhão de dólares. Só porque o Abram falou, não, eu comprei. Eu te pedi pra ir lá, mas é o meu dinheiro, né? Então o Michael processou o Abram. E acusou ele de roubar dois bilhetes da loteria da carteira dele. Abram escolheu um pagamento só, totalizando 17 milhões de dólares, ao invés de 30 milhões em 30 anos. Ele se mudou do seu bairro ali de classe trabalhadora pra um condomínio fechado. E vários meses depois de receber o prêmio, além de uma casa de um milhão de dólares, as suas únicas compras importantes, assim, né, relevantes, incluíam um Nissan Altima e um relógio Rolex, que inclusive foi comprado em uma casa de penhores. No final de janeiro de 2010, alguns amigos de Abram falaram que ele ficou muito frustrado, com muitas pessoas pedindo dinheiro pra ele, pedindo ajuda, tudo em volta do dinheiro, sabe? Até estranhos pedindo coisa pra ele. Ele chegou a dizer pro irmão que ele estaria melhor sem o dinheiro. Ele falou que todas aquelas pessoas que ele achava que eram amigos, na verdade só estavam ali por causa do dinheiro. E uma dessas pessoas foi Doris, que abriu um negócio com Shakespeare e assumiu todo o controle de finanças da empresa. Só que depois disso, né, como ela tinha toda a liberdade ali, ela sacou um milhão de dólares e comprou um Hammer, um Chevrolet Corvette e um caminhão antes de sair de férias. E depois disso, ela falou que o dinheiro, todas essas compras foram um presente de Shakespeare. Em novembro de 2009, a família de Abram denunciou o desaparecimento dele, informando que não viam ele desde abril daquele ano. A princípio, a família achou que, sei lá, tipo, ele tava tão estressado, tão frustrado com tudo que ele tinha pego todo o dinheiro e morasse, sei lá, no Havaí, no Caribe, em algum lugar muito distante. Só que uma denúncia levou os investigadores ao quintal do namorado da Doris. Sim, aquela que comprou caminhão, vários carros e saiu de férias. E foi lá onde o corpo foi encontrado. Em um metro e meio de terra, sobre uma laje de concreto recém-construída. E todo mundo que tava investigando esperava, realmente, que ele fosse encontrado em algum lugar distante, vivendo a vida. Mas depois disso, foi constatado que em abril de 2009, foi quando eles tiraram a vida dele. A polícia prendeu a Doris em fevereiro de 2010, alegando que ela tinha uma conexão com o assassinato e estipularam uma fiança pra ela de um milhão de dólares. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sino da notificação pra não perder nenhum novo vídeo, beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho